Hoje Eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje Eu sei que você gosta Então vem cá e encosta Que assim você me deixa louca e faz Assim De um jeito com sabor De quero mais Sem fim Não fala nada e vem pra mim Que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim Só pra mim E hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá e encosta Que assim você me deixa louca e faz Assim Hoje é hoje Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje é hoje É hoje eu tô querendo te pegar gostoso